E aí, bebê? E aí, meus amores? Se não me invita mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus, antes de... Deixe seu like, sistema do canal, ative o sininho, porque quem é bichamento, vem o quê? Dar uma dor no like, meu amor, então vem que vem! E novidades que não lançaram ainda, porque hoje eu tô metida, hein? Vem! Gente, pra quem me acompanha no Instagram, no Instagram, sabe que eu recebi os novos que nem lançaram ainda Os BT Belbit que serão lançados de Bruna Tavares Gente, Bruna Tavares não para, Bruna Tavares é a girl boss desse Brasil quando fala em maquiagem Pelo amor de Deus, olha isso aqui, gente Eu vou falar direitinho pra vocês Então, eu fui escolhida pela Bruna Receber em primeira mão, uma das meninas que receberam em primeira mão Os BT Velvet que serão lançamento Então, rumo pra vocês, tudo detalhado, as cores todinhas Pra vocês, vocês entenderem o que que é, como funciona o BT Velvet E como fazer uma maquiagem com eles Eu vou fazer uma maquiagem com... Então, vamos lá! A primeira cor é a cor T.O.R.O.S Tear... Tear... Tear Rose Tear Rose Que é uma cor mais rosinha, bem pastel, linda Da cor do fundo da... que eu tô aqui, gente Olha, ela é um rosinha lindo, lindo, lindo A segunda é a pink Ignora a minha unha, tá? Pra tu ver que nem lançou, ó Tá com adesivo aqui ainda, gente Eu tô muito chique! Gente, isso aqui... Essa cor aqui... Vocês não tem ideia da pigmentação e vibração dessa cor Que vocês vão ver Eu vou mostrar no meu braço Gente, tá uma vibe enorme de lilás Eu comprei tanta roupa lilás que eu tô... que eu tô a própria lavando Essa aqui é a Violet Que é essa... esse azul esverdeado, azul céu É uma cor linda Linda, linda, linda Que também brilha Grita na pele A última, não menos importante É... Se liga nesse zonco! Tô brincando É a Yellow Que é a cor amarela Que eu amo de paixão Então, Ju Mas como funciona um BT Velvet? O que que é um BT Velvet? Então O BT Velvet Ele é um produto multifuncional Porque dá pra você fazer Dá pra você fazer com base de sombra Dá pra você usar ele só como sombra Dá pra você fazer delineado com o BT Velvet Dá pra você até usar como batom o BT Velvet É isso mesmo Que eu já usei Ela tem outras cores Tem aquelas cores mais neutras, né? Que é branco Tem o verde Tem marrom Marrom claro Marrom escuro Tem várias cores de BT Velvet E agora ela quis lançar As Candy Colors Entendeu? Então você pode usar O BT Velvet de várias formas Tá? Eu vou passar aqui no meu braço Rapidinho E vou mostrar pra vocês No vídeo Tá, querida? Que eu não sou dessas de dar bobeira Passar uma camada só no produto Que aí vocês vão ver Só a pigmentação Só isso que eu quero que vocês vejam E gripe comigo Que a pigmentação O cheiro, gente Tem um cheiro maravilhoso Cheirinho gostoso Ela é hipoalergênica, tá? A Bruna Tavares Ela tem muita alergia Então, meu amor Uma pessoa que tem muita alergia E tá desenvolvendo outros produtos E ela pensa na parte de alergia, né? Então, o produto é hipoalergênico Não tem reação, alérgica A dona tem bastante alergia Nada bem como é que eu fiz Essas são as cores de BT Velvet Tá vendo? Olha a pigmentação Isso porque tá molhado ainda E normalmente quando tá molhado Fica um pouquinho transparente Mas esse aqui não tá Essas são as cores Aqui é a Teal Rose Pink, Coral, Violet, Teal E a Yellow Cores lindas, né? Gostaram, gente? Eu não me enxergo nada E hoje vamos usar a Teal E a Teal Rose Teal Rose Isso que é bom que Eu já treino inglês, né, gente? Vou deixar aqui no meu braço Pra deixar secar Vamos lá Eu vou usar as cores diferentes hoje Eu já usei a lilás lá no canal No Instagram Já usei a amarela e a lilás Aí o próximo foi Esses dois aqui E agora eu vou usar Essas duas Então vamos lá Como que eu vou usar? Primeiro eu vou só esfumar O Teal Rose Na minha pálpebra toda Isso mesmo Como é que eu faço? Ou você pode aplicar Direto na sua pálpebra Sem corretivo nem nada Porque pigmenta mesmo assim Tá? Eu vou aplicar ela na minha pálpebra Na pálpebra móvel todinha É uma cor bem bonitinha Bem garota Aí eu aplico na minha pálpebra Tá vendo? Eu aplico aonde eu quero Que ela fique mais pigmentada E a dica de ouro Pra você usar um BT Velvet Eu vou pegar o negócio aqui Só pra dar a dica pra vocês Tá A dica de ouro Pra você usar um BT Velvet É o que? Passei o BT Velvet O que eu vou fazer? Já vou vir esfumando Que nem a doida? Não Pega o seu ventiladorzinho Meu amor E deixa ele secar Deixa quase secar Quando estiver quase seco Aí você começa a esfumar Porque aí ela não vai perder a cobertura E vai ficar do tom que ela é Normalmente Entendeu? Eu faço isso Essa é a dica maravilhosa Para ver se eu Vou fazer uma maquiagem bem diferente Pra mostrar, né? O tom do produto Mas Vocês estão vendo, né? Não precisa nem de Se você quiser deixar a sombra mais pastel Aí você pode usar um corretivo mais claro na pálpebra Mas se você não quiser Quiser deixar o tom que ele é Só usar ele sozinho Ou então você pode passar isso aqui E depois esperar um pouquinho secar Quando estiver quase seco Você passa uma outra sombra Ou então pigmentos Gente, só pra fazer tanta coisa Que se me fez Ó Vou esperar secar aqui um pouco E Já vou esfumar Meu ventilador tem que botar pra carregar O bom do Outra coisa O bom do BT Velvet É que ele não seca muito rápido Então dá pra você construir Dá pra você fazer aquela Aquele esfumado Entendeu? Aquele esfumado básico Aquela coisa que a gente ama fazer Um esfumado Vê que tá quase secando Aí eu faço o quê? Eu vou só na bordinha, tá? Que o meio ainda tá molhado Então eu vou vindo só na bordinha Dando batidinha Pode vir assim, ó Esfumando Dando vai Movimento de vai e vem Bolinha Faz o movimento que você quis Mas o importante é ir esfumando Tá? Ó É muito fácil de esfumar Ele não tem dificuldade não Só se você deixar secar muito Se você deixar secar muito Aí, meu amor Deu ruim Tá? Vou pegar mais um pouquinho Eu pego no próprio pincel mesmo E faço assim, ó Vou fazer aqui um olho E já volto rapidinho Pra fazer o outro olho com vocês Boca da minha make Gente, fiz um delineado diferente Com o BT Velvet Steel Esfumado com o Tear Rose Olha isso Olha que coisa linda Diferente Tá em alta, né? Esse delineado diferente Mas Olha a pigmentação Esse rosa sozinho Ele já é lindo Imagina Imagina Com glitter em cima Então vamos lá, ó O que que eu fiz? Eu apliquei O Tear Rose Na pálpebra E vim esfumando Espero secar um pouquinho Porque você esperando secar um pouquinho Dá pra você esfumar melhor Esse aqui eu esperei demais Ele secou um pouquinho Mas Deu uma dificuldade pra Pra esfumar Mas a dica é Não demore muito pra esfumar, tá? Espera um pouquinho Ele quase secar Aí depois você vai Quase secar não Espera um pouquinho Assim uns dois mil Uns Quarenta segundos Ou então um minuto Um minuto Um minutinho Aí depois você vem esfumando A bordinha dele Tá? Que aí a bordinha Você vai A bordinha sempre fica mais seca Então é mais fácil De esfumar Tá? Eu venho esfumando Depois você pode Reaplicar o produto Não tem problema Só não reaplica muito Porque pode Tipo abrir Entendeu? Porque é um Líquido mesmo Isso é tipo um batom Lembra do batom Que a gente usava muito Pra esfumar? Então é isso Aí eu tô fazendo o que? Tá vendo? Porque ele Eu tirei Eu não esperei Ele secar um pouquinho Aí ele já Abriu um pouco Por quê? Porque a pessoa aqui Tá desesperada Esse lado ficou lindo, gente Ai eu amei Esse delineado de fez Fumei E depois eu vou pegar A sombra de novo Tá vendo que eu deixei Ficou um pouquinho manchado? Porque o que eu fiz? Porque Porque a pessoa é pressada E não quis esperar Deixa eu aplicar aqui E agora eu vou esperar secar Certinho Aí eu vou esfumar Vai ficar do tom Que ficou do outro lado Não é isso? Eu amei esse rosa Olha Foca da minha make Gente Fiz um delineado diferente Com o BT Velvet Steel E esfumado Com o T Rose Olha isso Olha que coisa linda Diferente Tá em alta Nesse delineado diferente Mas Olha a pigmentação Esse rosa sozinho Ele já é lindo Imagina Imagina Com glitter em cima Então vamos lá O que eu fiz? Eu apliquei O Tia Rose Na pálpebra E vim esfumando Espero secar um pouquinho Porque vocês esperam Ele secar um pouquinho Dá pra você esfumar melhor Esse aqui Eu esperei demais Ele secou um pouquinho Mas deu uma dificuldade Pra Pra esfumar Mas a dica é Não demore muito Pra esfumar Tá? Espera um pouquinho Ele quase secar Aí depois você vai Quase secar não Espera um pouquinho Uns 40 segundos Ou então um minuto Um minuto Um minutinho Aí depois você vem Esfumando A bordinha dele Tá? Que aí a bordinha Você vai A bordinha Você fica mais seca Então é mais fácil De esfumar Tá? Eu venho Esfumando Depois você pode Reaplicar o produto Não tem problema Só não reaplica muito Porque pode Tipo abrir Entendeu? Porque é um líquido mesmo Tipo um batom Lembra do batom Que a gente usava muito Pra esfumar? Então é isso Aí eu tô fazendo o que? Tá vendo? Porque ele Eu tirei Eu não esperei Ele secar um pouquinho Aí ele já Abriu um pouco Por quê? Porque a pessoa aqui Tá desesperada Esse lá ficou lindo, gente Ai eu amei Esse delineado de face Suave, tá vendo? Até se você for direto Tá vendo que ele ficou suave Mas ele fica um pouquinho Com Tipo uns buraquinhos Pronto Esfumado Fiz do jeito que eu tava falando Pra vocês Vim dando batidinha 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 Esfumando 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 Aí se você quiser Se você ver que não tá muito Pigmentado Você pode reaplicar Mas reaplica bem pouquinho Porque senão pode Ficar muito Pesado Mas ele não pesa Nada 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 Na pálpebra Isso tá lindo Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o O Teal E vou colocar aqui No dorso da mão Já tem um pouquinho aqui Mas já tá seco Porque eu demorei aqui No negócio E também O cartão de mora Ficou cheio Eu tive que Depositar lá No computador E agora eu voltei Aí demorou E secou na minha mão Aí eu vou usar Um pincelzinho Assim ó De delineado Venho com ele Bem na bordinha Eu fiz um delineado Aqui No campo interno Lindo Olha isso Ó Aí o que eu vou fazer? Vou puxar aqui Ver se vocês vão conseguir ver Ó Ó O delineado Bem puxazinho Aqui no cantinho Tipo aquele gatinho Pronto Aí eu vou pegar Mais um pouquinho Aqui E vou puxar De lá De trás Até aqui Na frente Vou fazer Aquele gato Aqui atrás Ó Olha a pigmentação Disso Vocês tão vendo A pigmentação? Não dá pra gente Realiza isso Pra vocês verem A diversidade Do BT Velvet Dá pra fazer Delineado Dá pra esfumar Ó Olho Fechado Coisa linda Gente Por que que eu faço bico Sempre quando eu gosto? Eu faço assim Quando que eu gosto Fácil Olha isso Olha Ah Eu amei Gente Isso é muito diferente Mas eu amei 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 Vocês gostam De testar Técnicas diferentes? Maquiagem diferente? Estilo de maquiagem diferente? Eu amo E eu amei Esse delineado diferente O que que eu vou fazer agora? Vou passar a máscara de cílios Pegar a máscara de cílios Eita Não tenho nenhuma máscara de cílios De Bruna Tavares Poxa Bruna Aí eu vou passar a máscara de cílios Aqui normal E vou colar o cílio postiço Tá? Que aí o cílio postiço Já dá aquele Aquele To break To break To rás No helio frate Botar um cílião mesmo Bem grande Deixa eu ver se ele vai esconder O Delineado Olha O cílio já muda Né gente? Muda A cara total Da maquiagem Já dá um Um peso Nossa Nossa querida Quem deu ser gringa Quem deu ser gringa? Precionei passar cola Porque eu usei ele ontem Quem nunca? Em casa Talvez antes Porque passar isso A gente passa cola Tá? 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 Esse aqui não quer colar, não. Vou passar a cola. Olha que lindo. Vou passar a cola aqui rapidinho nos cílios. Mas, gente, você que é uma base de sombra, se você que é maquiadora e quer investir em produtos que pigmentam, que te dê uma base de sombra legal, que dá pra você fazer um cut colorido. Gente, um cut colorido. Deu um black aqui na cabeça agora, pensei num cut colorido. Se vocês quiserem maquiagem com as outras cores, comenta aí qual cor que você quer que eu faça aqui nesse canal de meu Deus. Pra você, nesse YouTube do meu Deus. Deixa eu tirar aqui pra sacola também, que é, pelo amor de Deus, né? Usar o negócio sem cola não der. Começou. Começou. Começou! Os vizinhos. Aí eu vou pegar esse, o mesmo azul e vou passar na parte de baixo, gente. Vou passar na parte de baixo pra dar um, pra dar um tchonk tchonk. Aqui é assim, ó. Já passo ele esfumando. Nossa! Gente, dá até pra usar na linha d'água. Eu já usei. No vídeo lá no canal, no Instagram. Gente, que lindo. Pra quem não gosta de cor, vai falar assim... Ai, não ganho. Mas tem outras cores, amor. Tem outras cores de BT Velvet. Eu vou passar uma aqui como batom, vocês vão ver. Eu vou passar uma aqui como batom, vocês vão ver. Uma aqui como batom. Uma aqui como batom, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. É. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver agora. É isso aí. Deixa eu ver. Tchau, gente. E aí, gente. Cílios abertos Vou passar a mascara na parte de baixo Correndo Cílios abertos Ó, as outras cores de BT Velvet, gente Olha o tanto de cores de BT Velvet que existe nessa parte dessa terra Eu vou passar o brow com batom Brow Skin Girl Olha, ele é assim, ó É quase do tom da minha pele Lindíssimo E fica perfeito, ó Com o aplicador mesmo Ai, morri Ó, as outras cores de BT Velvet Vamos lá. Olha essa maquiagem com o BT Velvet e olha o braço. E é isso, amor. Já se você tem gostado do vídeo, dê seu like, comenta muito, comenta quais coisas você quer que eu faça aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Bruna. Arrasa demais.